Agora, amigos, vamos cantando juntos. É muito bom. Quer ver? Depois de muito tempo acordado Já cansado de tanto sofrer Esta noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Você apareceu em meu quarto E sorrindo me estendeu a mão Se atirou em meus braços e fechou-me Com emoção E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluço você me dizia Amor, que saudade De repente, em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu De repente, em menos de minuto Você se transformou no fundo E logo desapareceu Quanto acordei e não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar Nesta longa estrada da vida Nesta longa estrada da vida Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é o exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que vem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou Meu bem, como é maravilhoso Meu bem, como é maravilhoso Meus amigos, esse modão tornou-se um hino por esse mundão de Deus. E para a nossa felicidade, o filme Estrada da Vida, o sonhei com você, está Zoom por aí. Milionários é rico, na casa dos 39 anos de estrada, nós só temos que agradecer a Deus e aos nossos amigos que advogam os nossos trabalhos. Mais uma vez amigos, obrigado por tudo, nós agradecemos em nome do Milionários é rico, em nome de todos aqui, esses profissionais participando com a gente, os nossos agradecimentos. Obrigado amigos, obrigado mais uma vez, obrigado. 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 Obrigado.